Oferecimento Unimed Cuiabá Quem tem, tá bem Conheça a exclusiva coleção CP Premium Casa Prado Olá internautas do Blob do Anterno Os telespectadores e os radio-ouvintes É assim que se fala ainda, né? Os ouvintes de rádio Eles vão ganhar uma opção extraordinária Na rádio Centro-América de propriedade do Grupo TV Centro-América É que a Rede Globo, ou seja, a TV Centro-América de Cuiabá Acaba de contratar o historiador, o cientista político, o analista político Professor da Universidade Federal de Mato Grosso Aposentado Alfredo da Mota Menezes Ele será agora o comentarista da emissora nos jornais Bom Dia Mato Grosso e também nos MT-TVs E vai ser também o âncora do jornalismo da rádio Centro-América Nisso tudo, uma grande virtude da TV Centro-América Da direção da emissora TV Centro-América A de apostar no jornalismo numa emissora de FM São poucas as emissoras de FM que fazem jornalismo Motivo A música da maior audiência Motivo pelo qual a Centro-América vai colocar Alfredo Menezes Para liderar o jornalismo da rádio Centro-América Com jornalismo bem feito A Centro-América FM pode conquistar a maior influência Ainda que não tenha a maior audiência Até amanhã